Abrimos hoje oito aberturas de crédito, a maioria delas para a Secretaria de Obras, para os tubos corrugados, para cascalhamento dos nossos travessões, desde a linha 156 até a linha 208, autorizamos mais de 60 quilômetros de travessões, e o projeto também dos professores para os notebooks dos professores, então são esses projetos que foram analisados. O projeto de pauta foi retirado ao 004 de 2022, plano de carreira dos servidores da casa, os servidores apresentaram um plano de carreira deles, e esse projeto iniciou-se tramitação dentro das comissões, ao qual a CCJ fez umas supressões, fizeram uma emenda modificativa, e o vereador Sidney entendeu que ele precisaria um pouco mais de prazo para analisar o projeto. Haja vista que nós estamos em um ano eleitoral, nós temos prazo para poder colocar em deliberação os projetos até 180 dias, e o juiz entendeu que esse projeto não é iniciativa da Câmara Municipal, e sim do prefeito, então ele concedeu a liminar, entendendo que esse projeto é de iniciativa do prefeito, do executivo, e não da Câmara Municipal. E aí foi, o projeto fica sobre estado, até sobre análise do meritíssimo senhor juiz. Da forma que o projeto foi apresentado para casa, ele até oneraria sim o sistema, porque os profissionais aqui, procurador estava solicitando um assessor, o nosso financeiro está solicitando um assessor para auxiliar ele também, que a CCJ, analisando os projetos, já tinha feito essa supressão, no dia 23, em comissão, já está tudo nos arnais gravados, no dia 23, eles entenderam que não é o momento, então já estava suprimido, e alguns cargos em extinção, são mais de, acho que, seis ou sete cargos em extinção, conforme as pessoas vão se aposentando, esses cargos vão ser extintos, uma vez que, quando fizeram o concurso, a exigência seria apenas o ensino fundamental, então vai ter que ser, os próximos concursos aqui, vai ser exigir cursos superiores. Lembrando a você, nossos munícipes, que o projeto encontra-se à disposição de todos, tanto da imprensa, quanto da população, para vir tirar todas as dúvidas, conversar com nossos técnicos legislativos, conversar com nossos procuradores, tirar todas as dúvidas sobre o projeto. E a presidência também, a Câmara Municipal, está de portas abertas para você, principalmente o meu gabinete. Muito obrigado.